E aí galera, um bom dia, hoje é terça-feira, 28 de julho, hoje vou estar soltando os pombinhos aí pra dar uma voada aí ao vivo aí pra galera ver aí do facebook aí ó, o pombal vai ser aquele ali ó, que eu vou soltar os pombos, ok, vamos lá pro vídeo, Renatão de Sarzedo aí ó, tá liberando os pombos aí pra dar um voo. O pombado tá saindo aí. Aí voou uns pombos aí, tá tentando filmar pra galera ao vivo aí no facebook, ó, tá mostrando aí ó. Galerinha no céu aí ó, viraram lá pra cima, aí vai lá ó. Ó o bando aí, só pegando altura no céu aí. Renatão de Sarzedo aí, divulgando a pombada pra galera aí do facebook. Ó, sumiram ali, vamos ver se vocês vão apontar aqui. Vamos lá ó, só piscando o céu aí. Tá piscando o céu aí. Tá piscando o céu aí. Só piscando o céu aí. Só tá ganando altura. Salve, salve, galera! a galerinha do Facebook aí, ó uma boa terça-feira pra todo mundo porém, linha reta, gente, sumiu lá atrás da Alcalipaula, ó vamos ver se eles vão apontar por ali, ó estão sumidos até agora mas lá, ó seguindo as garças lá na frente, ó tentar puxar um zoom aqui tá meio difícil filmagem, tá ficando muito longe, muito alto um céu aí, só rodando e aí e aí a galerinha aí, só no céu rodando aí, galera salve, salve, a galerinha do Facebook aí, ó e aí 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 virar lá, ó esparramou o bando e aí 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 Vamos lá. Entra, hein? Estão abaixando, estão abaixando. Estão abaixando, estão abaixando. Estão abaixando. Estão abaixando. Vai voando, pombai Vai voando, vai voando Vai abaixando aí É isso aí, ó Vocês viram aí o voozinho de hoje, né? Pela primeira vez aí Tô fazendo um vídeo aí Lançando aí no YouTube aí, ao vivo Pra galera ver E esse aí é meu pombal de reprodução 6 metros de comprimento Por 3,50 do fundo Tá na tela Tá vendo? A filhotada no chão aí, ó A filhotada aí Aqui tá pra voar ainda aí, ó Tá no chão ali, ó Tudo aí é filhote, ó Tá vendo? E a galera tá que roda aí, ó Agora ficou bom aqui Eu cimentei o terreiro quase tudo, ó Na frente do barracão aí É tudo cimentado Quem ainda não viu Até no rumo daquela escada Ela é tudo cimento, ó Não dá barro mais quando chove Cimento desnatado e concreto aí, ó E cadê a pombada? Olha eles passando aí, ó Então é isso aí, galera Mostrei só um pedaço do vídeo Pessoal aí Tá ok? Mais pra frente Vou tá fazendo um vídeo Dos pombos aqui também, ó Pra galera ver aí, ó No Facebook aí, tá ok? Um abraço aí Uma ótima terça-feira Pra todo mundo Um bom dia Um bom dia Um bom dia